Meu amigo Guarani Em Cília o pingo é troteia, mas traz a tua chinoca Tem matambre, tem costela, tem puteiro e tem mandioca Vamos ver se entreveremos o mundo com a boçoroca O mundo com a boçoroca, vamos ver se entreveremos Já ajeitei o pão de forno e o queijo com rapadura Tudo está muito animado e vai ter muita fartura Como bem diz o ditado, miséria ninguém atura Miséria ninguém atura, como bem diz o ditado A noite vai ser lindaça e vai ter buia de panela Já matei três galos finos e uma galinha amarela Convidei prenda dominga, se a chinica vem cadela Se a chinica vem cadela, convidei prenda dominga Guarani não nega fogo, que está tudo a preparado O charque pro carreteiro, falta só cortar o guisado Já avisei a indiada toda Amigos e convidados Amigos e convidados Já avisei a indiada toda Agarra o teu palanelho e deixa de fazer lorota Não precisa trazer cebo pra molde, engraxar as botas O carinhão a mocha gorda De lá do fundo da grota De lá do fundo da grota O carinhão a mocha gorda Pedro Hortazão, mestre Sala Pois conhece a devoção De decunha na cordeona Acarcando a de botão Guaranito te adelgaça Na bailanta do pontão Na bailanta do pontão Guaranito te adelgaça Me parece que estou vendo Um rodilho de cantores Cada um com sua lonca Desquinando seus primores E o Chiruzinho cantando Pra que voltem os condores Pra que voltem os condores O Chiruzinho cantando Daqui vai este convite Que mando sem atrapalho Pois seguido ando cantando Com o amigo João Sampaio Quem quiser ver seu rimado Nós aqui quebremos galho Nós aqui quebremos galho Quem quiser ver seu rimado O Chiruzinho cantando Música Música Legenda por Sônia Ruberti